Lá na frente. 31. 32. Cara, essa L-Star é muito boa, velho. Depois que o cara pega o time de mirar e parar de mirar. Nossa. Pega, eu tiro esses que vêm aqui para cima. Pega, eu tiro esses que vêm aqui para cima. Pega, eu tiro. Pega, eu tiro. Deixa eu ir no Badiardo. Tem ele aí. Caralho, ele sumiu daqui, vêm. Tá só ele mano, ele correu Tá melhor a gente tá aqui Consegui vem pra cá? Proguntei o design Consegui, consegui Dei, não foi não? Peguei mais um pouco Cadê esse cara? Eita... Já vi, já vi, lá no meio não Então o kit foi Dropei dois Tá sério Deu que tem não, um de vida Oh, tá low, tá podindo Tem cara pra se escurar, eu acho Louco, louco, louco É, o cara não entrou nem do túnel, mano É burro isso pra caralho Esses cara aqui do TPP são diferenciados, ó Tem cara pra cá Cara, essa L-Star é muito boa, velho Depois que o cara pega o time de mirar e parar de mirar Nossa, dá pra se movimentar na frente do cara e ainda tem munição infinita Sim, sim O maior foda é quando tu não pega o recuo dela direito, daí tu pina pra porra É, tem isso Aqui na frente Pegou 100 já Ok, o que você tem aqui? O que você tem aqui? Ele tá correndo Peguei Peguei Pare aqui Não, levei ou meti a outra, que não vim O que tem que ter de sair, eu não to de bagulho. Boa, Lucas. Caralho! Ai não porra, mano, não to de bagulho que eu já dei nesse cara. Tá aqui, ó. Relay, amigo, vai. Não, to vendo a sapatifaria, hein. Demorou muito. Caralho, o maluco ele literalmente parou de atirar em ti só pra mim e mim, velho. Eu vi. Tão umas balas assim que tu vê, meu Deus. Tu diz com a AR normal? Não, de um índimo, mano. Ele dá uns tiros que ele acerta não dá V, cara. Vai indo desses caras aí que eu vou pegar a luta direitinho aqui, velho. Caralho, o maluco desceu de balão correndo. Caralho, o maluco desceu de balão correndo. Caralho, o maluco desceu de balão correndo. O que é isso? Ah, o tini. O robô tá subindo em New York, mano. Cara, eu acho que não vai ter pra cá não, mano. Cara, o símbolo do revive tá gigantesco pra mim aqui. Achei. O bot eu acho. Achei não, eu tenho certeza. Ué. Cara, o bot tá com um babulho, velho. Isso aqui é playing, na real. Aqui já tá muito enjoativo, velho. Não tem muita coisa que chama atenção. Achei não. Achei não. Eu tenho um desprezador aqui, velho. Tô minicamp pro. Eu só consigo trocar dentro de local, velho. No full de curta distância. Consegue puxar o capitão de mercado? Eu tenho um. Aqui, ó. Foi? Puxa ele aqui o meu. Lá ou na frente? Eu tenho um. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Dois pra frente. Caramba, agulho aqui, né? Eu to vendo eles vindo pra cá, velho. Ah, ele já usou o ult ali. Ó, passou pro lado aí, tem o... Maravilhoso ult. Olha o sino. E... O ult subiu? Não vi onde foi. Em cima, né? Em cima, tem um aqui embaixo. Meu amigo, para de co... Tá seguindo o cara ainda? Vem pra mim, vem pra mim. Tem cara aí dentro, cuidado. Tem cara aí dentro, sai, sai, sai. Tá aqui em cima. É uma lomba. Tá seguindo o cara. Não cai, não cai, não cai. Só rápido, só jogo. Estão ali no galpão Galpão Caramba, tukai Não sei o jeito Não achei Agora um dia que esse desgraçado ta Na moral Olha um psicopata Ai ta fazendo amizade Tô vendo isso Tchau 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 Tchau